E aí gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Então como alguns de vocês viram no último vlog, eu comentei que eu ficaria mais tempo aqui na Irlanda do que eu esperado. Então faz exatamente uma semana que eu perdi meu voo. Sim, eu perdi meu voo porque aparentemente não vale a pena remarcar. Sai muito mais caro que comprar uma passagem nova. Então por enquanto eu estou até sem passagem de volta. Muita gente vai ficar chateada. Por que vocês querem tanto que eu volte? Gente, eu estou engraçado. Todo mundo fala, comenta nos vídeos, comenta nas fotos. Volta logo menino, volta logo. Vou voltar ainda, calma. Quem está acompanhando os vlogs todos aqui da Irlanda, você sabe que eu tive os 10 dias aqui sozinho. Que foi a primeira vez que eu experimentei ficar sozinho na minha vida. Fiquei muito tempo contra a casa no início, depois eu fiquei 10 dias sozinho. Que na minha opinião, não foi o tempo suficiente. E logo depois o Dani chegou, então eu fiquei um pouco por conta dele, de a gente passear, conhecer as coisas, viajar e tal. Então eu queria mais tempo aqui sozinho e eu queria muito trabalhar. Minha intenção quando eu vim a primeira vez era de trabalhar aqui. Que eu não conseguia fazer porque eu estava muito ocupado, como acabei de dizer. Então estou aqui agora, à procura de trabalho. Estou em contato com alguns stylists, se Deus quiser vai dar certo. Se os stylists não fecharem comigo trabalhos, eu vou trabalhar como vendedor mesmo. Já estou de olho em algumas lojas, preparando meu currículo. Eu não tenho currículo, gente. Sempre fui autônomo. Muito estranho que eu construí. Porque você sabe que a economia no Brasil está um pouco difícil. Eu tenho menos clientes do que eu tinha. Triste dizer, triste assumir isso, mas é verdade. Mas não sem problema. Vou aproveitar essa época ruim. Vou aproveitar que eu estou aqui e eu vou trabalhar. E eu vou experimentar mais a Irlanda, meu país de origem. Muitos de vocês ficaram na dúvida por que eu estou na Irlanda, por que eu sei inglês. Gente, eu sou irlandês, eu nasci aqui, morei até os 13 anos. Depois eu mudei para o Brasil, onde eu fiquei até então. Já faz uma semana que o Dani foi embora. A maior tristeza da minha vida, entrei em uma mini depressão durante um dia, quase uns dois dias, que o tempo aqui estava horrível. Não ajudou. Vocês vão ver no próximo vlog que vai ter tudo isso. Todos os momentos que eu passei. Mas está ruim ficar longe da família, está ruim ficar longe do Dani de novo. Mas eu tenho pessoal aqui. Eu sei que é só por um período. Acho que as oito talvez vem daqui a pouco, que ela vai ficar aqui um pouquinho também. Experimentar a Irlanda. Uma coisa boa que vai sair disso para vocês é... Eu vou estar aqui para o Halloween. Não sei se você sabe, mas o Halloween originou aqui na Irlanda. Tá? Arraso. E eu vou estar aqui para a época de Natal. Eu estou tão animado para isso, gente. Eu tenho uma tatuagem de flocos de neve, porque eu sou realmente muito tarado pelo Natal. Amo Sol. E a cidade fica a coisa mais maravilhosa. Não sei se vai nevar. Não tem nevado sempre, mas... Vocês vão poder ver um pouco como é isso. Maravilhoso. Vocês já sabem pelos vlogs da minha vida, mas eu queria fazer esse vídeo só para contar um pouquinho mais detalhadamente sobre o porquê que eu vou ficar. Estamos aqui. O canal de neve continuo ativo. Estamos encaminhando a 50 mil, gente. 50 mil. Mas, anyway, gente. Muito obrigado a todos os 47 mil. E por assistirem esse vídeo. Por acompanharem todos esses vídeos. Adoro ter vocês comentando. Eu não estou respondendo direito os comentários, mas eu leio todos, todos, todos. E eu vou tentar voltar a comentar agora, só porque eu estou... Muita coisa acontecendo na minha cabeça. Não é nem na vida, mas na minha cabeça. Minha cabeça tem muita coisa para pensar. Mas, é outra coisa, gente. Vou parar de falar. Não esquece de curtir, comentar e escrever. E até o próximo. Tchau. E aí, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Como alguns de vocês já devem estar sabendo. Como alguns de vocês... Alguns de... Alguns de... E aí, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal.